Cleonice Pinto de Souza tinha apenas 12 anos quando desapareceu. A menina morava em Corumbá de Goiás, na região central do estado. Aqui eu tenho a foto dela, a mais recente que eu tenho. E essa aqui é quando era mais novinha, né? São únicas fotos que eu tenho. A mãe de Cleonice, dona Geraci, mostra uma carta que pode ter sido escrita pela filha no dia do desaparecimento. Falou que nesse dia ela ia receber um presente de um amigo, tanto é que até hoje eu nunca tive nenhuma notícia. E ela saiu, procurei, mas até agora não consegui nenhuma informação. Mesmo depois de 30 anos do desaparecimento cheio de mistérios, a família nunca desistiu de procurar por Cleonice. Dona Geraci voltou a procurar a polícia depois que soube de um caso parecido que foi resolvido. Com a repercussão desse caso, a dona Geraci, que é a mãe da Cleonice, né? Que desapareceu há 30 anos, ficou mais animada, viu uma possibilidade de também encontrarem a filha dela, né? Depois de alguma época ela esgotou todas as tentativas que eram possíveis. Ela é uma senhora simples, a família é muito humilde, de poucos recursos. Tentaram seguir as pistas que tinham, né? Mas não conseguiram avançar muito. Mas ela afirma, claro, que nunca perdeu as esperanças de reencontrar a filha. A Polícia Civil de Corumbá fez um trabalho de projeção de idade, utilizando fotos antigas da Cleonice e também fotos atuais de parentes próximos que tenham alguma semelhança com a desaparecida. Por meio desse trabalho de projeção de idade, a polícia chegou a essa foto, que mostra como a Cleonice pode estar hoje, aos 42 anos. Como é um caso, por exemplo, de desaparecido, você não tem uma foto recente da pessoa nos últimos 20, 30 anos, né? Então é para dar uma noção. Ela não é a realidade, né? Ela é para projetar a realidade. Natasha explica como foi feito o trabalho de envelhecimento da foto no caso da Cleonice. No caso da Cleonice, foi fornecida uma foto de mais ou menos 30 anos atrás dela criança e a projeção de envelhecimento foi feita com base em parentes dela. Tem famílias que envelhecem mais rápido, tem famílias que envelhecem mais devagar. Então, pela parentela, nós chegamos à conclusão de que hoje, projetando a imagem dela, ela estaria do jeito que foi a foto. Esse trabalho desenvolvido pela Superintendência de Identificação da Polícia Civil é importante não somente para encontrar pessoas desaparecidas, como também para a solução de vários crimes. Somente no ano passado, cerca de 60 projeções, como essa do caso da Cleonice, foram feitas aqui e muitos dos casos acabaram sendo desvendados pela Polícia Civil. O que a polícia espera é que ou pessoas que tenham conhecimento sobre alguma, algum dado, alguma informação à época e não tenham falado, se sensibilize e procure a Polícia Civil para ajudar a dar essa resposta para a dona Geraci, ou pessoas que, se porventura ela estiver viva, pessoas que conheçam alguém que se pareça com aquela pessoa da projeção, possa fornecer essa informação para a polícia, para que a polícia cheque a veracidade, possa investigar para tentar esclarecer se aquela pessoa que o informante acha parecido se trata ou não da Cleonice. Todas essas informações serão checadas, porque a polícia precisa dar uma resposta para esse caso também.